Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. Agora uma grande perda, onde faleceu em 67 anos um grande astro da televisão que passou muitas vezes na Globo. Vejam só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixe o seu like. Tá bom? Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora traremos aqui a notícia mais importante do dia. Onde as informações da morte foram confirmadas pelo site de rede norte-americana NBC News, que passou um comunicado escrito pela família do ator. De acordo com a nota, ele faleceu após lutar por um longo tempo contra uma doença. Além de ser a voz mais icônica da comédia, ele também é um marido, irmão e amigo e pai também, maravilhoso para seus dois filhos pequenos. Embora hoje, um dia triste para todos nós, por favor, continuem rindo o mais alto possível em homenagem a ele, disse a família do ator. Olha só pessoal, esse ator aí, ele teve uma morte e também deixou marca no cinema, especializado em comédias. Além de ter feito o sucesso em O Pestinha, em 1990. O artista se destacou também em Aladdin, em 1992. Na animação, ele interpretou o papagaio Iago, que era um dos vilões da história e tinha uma veia cômica única. Olha só, o ator que estamos falando aqui, ele morreu aos 67 anos de idade, nesta manhã. E o ator interpretou grandes papéis no filme Doutor Dolit e O Pestinha. As produções são lembradas até hoje por terem sido sucesso na Sessão da Tarde, exibida há décadas na TV Globo. Ele se chama Gilbert Gottfried, que faleceu após uma grande batalha contra um ataque cardíaco ventricular. Olha aí galerinha, mais uma triste notícia para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.